Espero que você tenha cortado as unhas dessa vez, hein? Quando irão proibir o trabalho infantil? Nessas crianças de hoje Só quatro anos depois do primeiro A Fazenda Maluca, ou A Fazenda Maluca 1 Ou seja, a infância do mundo ainda não havia se recuperada depois do primeiro atentado ao Pudor A República Tcheca foi lá Não a República Tcheca, né? Tô ocupando o país inteiro Mas o diretor de animação da República Tcheca foi lá E lançou o A Fazenda Maluca 2 A continuação oficial do primeiro A Fazenda Maluca Que já tem vídeo aqui no canal que vocês gostaram muito Tá atendendo a pedidos de vocês e desrespeitando também os limites do meu cérebro E assisti A Fazenda Maluca 2 Pra poder trazer pra vocês um pouco mais sobre essa história que encanta gerações E que no 1 não tinha fazenda nenhuma Nem o 2 Não tem fazenda O 2 tem fazenda Não, é uma casa Mas não é uma fazenda Calma Vamos chegar lá O primeiro contou a história de um triângulo amoroso entre um homem, uma mulher e sua cabra E o segundo conta a história de uma aventura vivida pelos dois filhos desse casal do primeiro filme Que ficou muito famoso recentemente por conta da personagem peituda Eu acho que ela nem tem nome Mas ela realmente acaba marcando bem a tela de quem tá assistindo esse filme Tem uma atriz muito querida Uma diva do cinema que tava fora da ativa e volta aqui pra um papel E... Então acho que só por isso já vale a recomendação Sem mais delongas, hoje a gente vai descobrir se A Fazenda Maluca 2 é bom ou é bomba É, basicamente assim, todo mundo já sabe que é bomba também, né? Mas, enfim... Oi, eu sou o Guigo E esse é o Matando o Matheus A Guigo Uma Fazenda Maluca 2 queijos de cabra Filme animado português O filme começa e logo no início a gente percebe que a gente não tá mais em Praga Que é onde acontece o primeiro Fazenda Maluca 1 A gente tá em um reino meio fantasia Onde um rei que é viciado em queijo Governa ali o seu... Como é que chama isso? Reinado? Reino Reino Esse queijo é divino, meu fiel amigo Olha a minha língua Por favor, majestade, eu não mereço tanta honra Não seja tímido Quanto mais línguas você conhecer, melhor mestre será Isso é verdade, verdade Jamais vi uma língua tão encantadora Jamais vi uma língua tão encantadora Maniquinho E uma coisa muito curiosa de cara que a gente percebe nesse rei Que não é muito habitual É que ele tem um funcionário ali Que não só fica responsável por comprar queijo pra ele, basicamente Como também é um funcionário responsável por apalpar a sua língua, né? Tipo, cuidar da sua língua Cuidar do bem-estar da sua língua Apalpar a sua língua, né? Tipo, cuidar da sua língua Cuidar do bem-estar da sua língua É... Atencione, pickpocket É você Dois chatos Jamais vi uma língua tão encantadora Tão viva Tão aguçada Tão astuta Mas o fato é que esse rei de tanto comer queijo Ele acabou falindo o próprio reino Então ele vive ali de permuta Ele pega Dá alguma coisa ali do castelo dele Em troca de um pedaço de parmesão Em troca de um queijo palho Que ele não consegue controlar esse vício dele Ele não fez proérgio, enfim Podemos pagar isso porque não temos quase nada pra vender Com sorte podemos pagar um pouco de pão Não é, ratão? E então nada, nada de parmesão? Faremos o que fazemos sempre Faremos uma troca Excelente! Muito bem, majestade Faremos uma troca pelo candelabro E quem sabe Por um quadro Gente, quero agradecer Gente, quero agradecer Eu quero agradecer Obrigado Gente, quero agradecer Eu quero agradecer Também, gente, quero agradecer Também, gente, quero agradecer Gente, quero agradecer E falando, inclusive, em falta de dinheiro A gente precisa falar sobre a questão das músicas nesse filme Porque esse filme é um musical Mas ele não tinha orçamento pra contratar cantores Então, assim, ao longo do filme Vocês vão ver, assim, um pouquinho que eu vou botar A gente tem algumas canções Mas nenhuma delas É nítido que nenhum profissional foi contratado Quando começaram a cantar Eu juro que eu pensei que eu tava com algum problema de opção Tem um zumbido Mas não, é porque realmente É horroroso É realmente só ruim Não faça isso não, mãe Ah, minha nossa senhora Mãe, ele vai vir aí, viu? Mas além desse castelo Desse rei A gente tem ali, né? Na vila do reino ali Os personagens do primeiro Fazenda Maluca Que saíram de Praga Eles tão vivendo ali Como fazedores de queijo Como é que fala isso? Queijadores Queijadores? Essa palavra não é uma palavra Certo Em algumas semanas Esse será o melhor queijo Que o mundo já viu Pai, posso usar isso como capacete? Está bem Mas não se esqueça de devolvê-lo Mas quem vai cuidar da Suzy? Mas enfim, eles tão ali vivendo De subsistência, né? De agricultura familiar Fazendo queijo de cabra Porque, né? Tem uma cabra no filme E é engraçado Porque a cabra No primeiro filme Ela é dublada por uma mulher, né? Porque ela é uma cabra E aí, nesse filme Ela é dublada por um homem E não tem explicação De por que isso acontece Então ela acaba se tornando ali Um personagem À frente, por exemplo Da Disney, né? Já tem um personagem trans Da República Tcheca Nos filmes de animação O que é muito progressista Se você para pra pensar Ela não apenas é trans Como ela é bi Porque ela queria ficar Com o dono no primeiro Mas aí depois Ela também fica lá Se relando com uma mulher É mesmo Ela é uma personagem Trans, bissexual Mas ela é alcoólatra Então eu não sei Que representatividade é essa Afinal de contas Os LGBTs sofrem muito É, tem muito trauma, né? Pra resolver E ela acaba descontando Realmente na bebida Eu não sei nem como é Que o queijo dela Não sai falhado já, né? Talvez é um tempero especial Eu vou deixar vocês experimentarem Depois que ele tiver descansado Cheiram mal Ele paga as nossas contas Então tenham respeito, hein? Que delícia Gente, vamos almoçar? Como é que chama aquilo? PHD? Como é que chama aquilo? PHD? 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 Ah, eu trouxe uma coisa pra você Gracinha Olha É um livro didático Espero que goste O queijo ácido Ácido Inclusive tem uma cena Até que eles reclamam As crianças reclamam Do cheiro do queijo Ah, e uma coisa curiosa também Quando eu fiz o primeiro filme É que muita gente Falou Nossa Minha professora passou Esse filme em sala de aula Eu assisti esse filme Em sala de aula Blá, blá, blá Educação sexual E eu não tinha percebido Tanto que ele era estranho Agora que eu tô reassistindo aqui Realmente Minha professora Não deveria ter passado E realmente Não deveria ter passado, gente O que? O Chico tá transando Para, Chico Chico Não, não 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 existe privacidade nessa casa Tá vendo? Ele assistiu Fazenda Maluca E aí O que aconteceu com ele? Peraí Vou resolver agora Para Oi Como vai? Bom dia Onde está meu queijo? Vocês me prometeram Faz mais de uma semana Passa depois de amanhã Piremos o queijo pronto Que vergonha Como é que vocês me fazem esperar? Vocês têm sorte De serem os únicos A fabricar queijo na cidade Como eles são as únicas pessoas Que fazem queijo No reino Eles acabam, né Sendo os melhores Eles têm o melhor Queijo do reino Também Por tabela, né Que é um monopólio ali E aí um belo O Chico tá transando de novo Tá Ah não, Chico Chico Chico, pelo amor de Deus Me erra, meu Deus Mãe, mãe O Johnny tá desperdiçando leite Mãe, mãe Suzy está comendo grama Principalmente no trabalho Mulher passa raiva Todo dia A maior parte do dia Mas se perder a calma Também perde a chance E o respeito É, o queijo alcoólatra Pede tanto Que o rei dormindo Ele sente o cheiro do queijo E aí ele vai lá À noite Meio sonâmbulo assim Vai lá e come o queijo Sinto o cheiro de cheta Sinto o cheiro de cheta Brasilo da Inglaterra Mas à noite Na vila Comi um queijo Muito melhor Fabricantes de queijo Aqui na vila Outra vez Há anos Que eu não experimentava Um queijo de cabra Tão bom Vai lá e me traga mais Vai, vai E no outro dia Ele fica ali Querendo um Mais, né Basicamente Ele quer mais do queijo Porque ele é viciado E tal Sistema de proteção De brinquedos A prova de chualas E aí ele bota Na função do funcionário Dele ali Pra ir lá E conseguir mais queijo Pra ele E obviamente Eles não tem Mais queijo Pra vender pro rei Porque o rei fez o favor De ir lá de madrugada E comer o único queijo Que eles tinham Mestre de queijos Do rei Nunca vi isso antes Uma cabra Que pode falar E ler Não pude encontrar Nenhuma migalha De queijo Pra lidar Alguém nos roubou Durante a noite Ah, muito bem Então Com tanto talento Assim Vocês deveriam ser Melhor aproveitados Não se mete Com criança não Vagabunda Me processa Pela criança Eu sou minha vida Graças a Deus No outro dia de manhã As crianças Acordam E os pais delas Sumiram A peituda E o pai Eles desapareceram No primeiro momento ali Eles acham aquilo legal E tal Eles ficam aproveitando ali o dia Eles não estão E o que? Já se levantaram Mas a mamãe teria arrumado a cama Se foram para a feira Não tiveram tempo O que significa que Devem estar muito cansados Em vez de trabalhar Podemos brincar o dia todo Mas aí Chega uma vizinha E fala Então Seus pais sumiram? Lúcifer Ai meu Deus Olha só para isso Que desastre Seus pais estão onde? Não sabemos Mamãe e papai Desapareceram Os diabos Vão eles também? Ah O diabo Vão eles também Ela não precisa nem saber O que aconteceu Quando eles falam Que os pais deles Não estavam em casa Ela fala Foi Lúcifer E agora Vocês tem que ir Até o inferno Para resgatar O pai de vocês E vocês não só tem que ir Até o inferno Como vocês tem que ir Até o inferno Em três dias Porque depois de três dias Lúcifer Que inclusive É conhecido Por ser um grande Apreciador de queijos O que justifica O sequestro dos pais Mas por que levariam Nossos pais? Eles não fizeram Nada de errado Eles fazem queijo E o Lúcifer adora queijo É a comida favorita dele Ele também é famoso Por comer as pessoas Depois de três dias Aconteceu o mesmo Com os Navassil e os Prousa Que também faziam queijo E eles não Vão voltar? Eles têm três dias Para sair do inferno Senão os diabos Limparam os ouvidos E vão fazer uma sopa Então as crianças Têm que ir até o inferno Literalmente Para poder salvar Os pais delas Antes que eles sejam Comidos pelo capeta É um filme infantil Iremos ao inferno E resgataremos os seus pais Como? Mas não podemos Estão chorando Como criancinhas? Somos criancinhas Deixa eu contar para vocês Uma história sobre a importância De nunca desistir Há muito tempo atrás Eu e seu pai Decidimos ir a Praga Construir a Ponte Carlos Todos duvidavam Que pudéssemos construí-la Mas completamos a tarefa Ajudamos a construir A Ponte Carlos As crianças e a cabra Saem ali Em uma grande aventura Até o inferno Para poder salvar os pais Mas não sem antes Parar num lugar muito especial Para a cabra Que é o bar Alguém vai nos ajudar Bom, eu espero Ela desmaia Vomita Acorda Bebe mais Vomita de novo Desmaia mais uma vez Aí lá nesse bar Eles acabam conhecendo Outros três personagens Que vão fazer parte Dessa equipe Em direção Ao capiroto O alto O largo E o olho de águia São o nome dos três personagens Tomam devagar Assim demoramos mais Para pagar Mas não temos Nenhum dinheiro Por isso mesmo Escutem amigos Eu vou pagar a conta aqui Do sujeito Que me levar Até o inferno Essa é a nossa chance Você sabe chegar no inferno? Já vamos descobrir E eles falam que eles conseguem Chegar ao inferno O mais rápido possível E que eles vão levar as crianças Com a cabra Até lá Aí inclusive As crianças pegam E vão marchando Ali em direção ao inferno Cantando Uma deliciosa canção Que fala Vamos ao inferno Vamos encontrar o capeta Que é muito fofo Para pulsar Enquanto isso Lá no castelo O rei Tá aproveitando ali Os seus queijos E aí tem inclusive Uma representação De um queijo africano Aqui tem um queijo Que veio diretamente Da África Isso não é queijo Não é queijo Está vivo Ou quase vivo Ou me afogarei Na minha própria saliva Estarei nos meus aposentos Caros amigos É com muita tristeza Que lhe participamos O falecimento De um amigo Muito querido Que se chamava Bom Senso Gente eu estava aqui pensando Olha que reflexão perfeita Vou deixar que as imagens falhem Por si só Que a polícia chegue Que a polícia federal Prenda A trupe eventualmente Chega até o lugar Que teoricamente É a casa do capeta Mas apesar de até terem Uns diabos lá O capeta em si O Lúcifer Não está lá Meio que um culto Da Universal Só tem capetas menores Dois E aí eles acabam por descobrir que, na verdade, então, não foi Lúcifer que raptou os pais deles, né? E aí corta para o castelo e a gente descobre que, na verdade, o funcionário do rei, cansado de ser explorado pelo rei, ele, na verdade, estava passando um golpe. Ele sequestrava os fazedores de queijo, botava eles para trabalhar em um sistema análogo à escravidão e revendia o queijo que eles faziam de forma superfatorada para o rei. E aí ele conseguia tirar todo o dinheiro do rei, do reino, em troca de queijo e guardava para ele mesmo. Então, na verdade, ele era anti-monarquia, basicamente, ele estava tentando destruir o reinado. A gente precisa de mais histórias de gays golpistas. A gente precisa de histórias de gays que roubam. Trabalhem duro, trabalhem sem paraços, preguiçosos. Pega. Amanhã será o último dia. E serão executados em breve. O que? Aí, enquanto o papai e a mamãe peituda estão ali trancados no castelo, o funcionário do rei acaba conseguindo sequestrar uma das crianças, a menininha, levar ela para o castelo. E aí todo mundo que estava lá, literalmente, na casa do capeta, tem que voltar até o castelo para salvar a criança. E assim, o castelo era do lado da casa deles, né? Então, assim, eles foram para a punta que pariu para ter que voltar. Mas não é claro sem eles cantar uma música. E aí, quando eles chegam lá no castelo, tudo parece perdido, obviamente. O papai e a mamãe, principalmente a mamãe peituda, né? Que no primeiro filme, inclusive, ela foi até a forca. Nesse filme, dá a entender que ela vai novamente em um novo encontro com a forca. Mas aí a criancinha consegue dar um golpe ali. Ela acaba sendo mais esperta que o funcionário do rei. E consegue salvar todo mundo desse grande plano maléfico. Com a ajuda do queijo africano que estava num balão. Enfim, é meio confuso essa parte. Mas, enfim, é exatamente isso que acontece. Deixa eu ver o que mais acontece no filme, peraí. Mais uma música. É diferente do A Fazenda Maluca. Um, eu senti que esse... É engraçado falar isso, né? Mas eu senti falta do aspecto mais proibidão do primeiro filme. Eu acho que eles censuraram uma escolha artística do diretor. Que ele teve no primeiro filme. Nesse segundo filme, eu acho que ficou muito focado no inferno. Pessoal, eu tinha planejado passar reto e fingir que não tinha nada acontecendo. Porque ninguém merece, né? Mas vocês derramaram tanto amor e carinho em cima de mim. Que eu não tive coragem de deixar de atender um pedido que vocês fizeram. De comentar esta bomba. Mas a gente não precisa se preocupar com isso, né? Inclusive, o próprio diretor já falou que depois do sucesso que esses filmes têm feito na internet recentemente, ele tá pensando em fazer o A Fazenda Maluca 3. Na verdade, ele não tá pensando. Ele tá ameaçando o mundo. Com mais uma continuação dessa história. Quero que o terceiro, ele lance no X-Videos. É, não vai ter que ser, né? No Pornor Rubio. Assim, mas onde que vai sair esse terceiro filme? Espero que no terceiro filme, inclusive, a nossa peituda volte a ganhar o protagonismo da cena. Nada contra as crianças, né? As crianças são até... Elas são assustadoras por si, mas assim, elas são até legais. Mas eu confesso que o meu coração estava o tempo todo com a peituda. E que nesse filme, ela ficou como uma coadjuvante, né? Ela merecia mais uma foto. Ela é a nossa Meryl Streep. Qual outro filme que vocês querem ver aqui no canal, gente? Será que a gente abaixa o nível? Será que a gente sobe o nível? Pra onde que a gente vai depois de assistir esses dois filmes, né? Pra que direção que a gente pode ir? Deixa aqui nos comentários que tipo de filme que vocês querem assistir aqui no canal. O que que vocês acham que eu tenho que assistir. E se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho de notificações pra não perder os vídeos novos sempre que a gente postar. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!